Esse é o som do verão Tá te passando A mensagem é o som do tamborzão Esse é o som do verão É o MC Long Tá te passando A mensagem é o som do tamborzão Esse é o MC Long E essa é a nova canção Tá lá, tá lá, fechadão Equipe pra o eção DJ, deixa o tamborzão rolar A gente cai pro rolê Na praia é só o filé Onde os vagabundo anda a gostar Hoje na vez com o café É assim que é Pro menos ter uma dessa Tô cansado de sofrer Andar de bicicleta Omitendo as palavras certas Vou seguindo o melhor conselho Se nós cantar funk é pra poder Alegrar os companheiros Sair da depressão Pense que você não desça A habitude, a atitude E a inteligência É nós que rouba a cena Malandro é mó presença De sete mil Capazac, RR e 60 O som do verão Esse é o som do verão É o MC Long Tá te passando A mensagem é o som do tamborzão Esse é o MC Long E essa é a nova canção Tá lá, tá lá, fechadão É a equipe Power Song E retorna, mandando pra fora Sabe quem é? É o MC Long A gente cai pro rolê Na praia é só o filé Onde os vagabundo anda a gostar Hoje na vez com o café É assim que é Pro menos ter uma dessa Tô cansado de sofrer Andar de bicicleta Ouvindo as palavras certas Vou seguindo o melhor conselho Se nós canta funk É pra poder alegrar os companheiros Sair da depressão Pense que você não desça A avitude, a atitude e a inteligência Falpita na assistência Dá tchau pra concorrência A humildade, a lente, tudo é a visão E a socorro Esse é o som do verão É o MC Long Tá te passando A mensagem é o som do tamborzão Esse é o MC Long E essa é a nova canção Tá lado a lado Fechadão Equipe Pau e Sol Equipe Pau e Sol E retornando, mandando pra vó Sabe quem é o MC Long Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau